CAPÍTULO 252 ALMA JINDAN Yuyang fez uma expressão estranha ao falar o nome que Nihilio batizou. Mas, independentemente de qual seria o nome do carinha, Yuyang decidiu que nunca iria provocá-lo novamente. Uma vez que as chamas negras do quinto andar foram sugadas, sua única opção era ir para o sexto andar. Embora as chamas dos quarto e sexto andares foram correndo para preencher o espaço, ainda era muito fino. Irmã Yuyang, vamos para o sexto andar Nihilio disse enquanto olhou para Yuyang. Yuyang assentiu. Desde que Jindan tinha esgotado as chamas negras no quinto andar, não podiam cultivar mais e só poderiam ir para o sexto andar. No entanto, o Lorde Demônio também estava no sexto andar. Ela esperava que a luta não ocorresse. Se isso vier a acontecer, as suas chances de ganhar seriam muito baixas. Nihilio caminhou para a escada que levava ao sexto andar. Ele virou a cabeça e viu Jindan desajeitadamente cambaleando seu corpo inflado em uma tentativa de segui-lo. Parece que o carinha era um pouco dependente dele. Quando ele viu quão desajeitado Jindan era, Nihilio acenou com a mão direita, reuniu um traço de energia da lei, e levantou Jindan, fazendo o carinha flutuar atrás dele. Embora Jindan estivesse flutuando, continuou a balançar suas pequenas pernas curtas e grossas e olhou enquanto fazia um passeio através do ar. Nihilio não podia deixar de rir, o carinha pensa que está andando por conta própria. Juntamente com Jindan e Uriã, Nihilio subiu a escada em espiral para o sexto andar. O sexto andar da Torre Negra do Inferno No momento em que Nihilio subiu ao sexto andar, seu entorno de repente se transformou em um espaço sem limites. E pensar que o sexto andar da Torre Negra do Inferno era na verdade uma vasta câmara como esta. Parece uma ilusão. E Uriã disse enquanto ela franziu as sobrancelhas por um momento. Dentro deste vasto espaço, parecia haver inúmeras auras poderosas escondendo-se e inúmeros pares de olhos olhando para eles, fazendo com que seus cabelos ficassem em pé. H.M. Eu não posso ser incomodado por eles. Meu único objetivo é compreender o estado mental Anata e passar no teste do mestre do submundo, disse Nihilio quando ele se sentou, cruzou as pernas e começou a cultivar. Uriã montava guarda ao lado de Nihilio e preparava-se para se engajar na batalha a qualquer momento, mas só em caso de necessidade. Embora a presença fosse vaga, ela podia sentir que algo terrível estava escondido neste espaço. Quanto a Jindan, ele estava roncando ao lado de Nihilio. Mais cedo, Nihilio tinha estado brevemente em contato com o estado mental Anata, no entanto, foi interrompido quando o ovo dourado chocou. Uma pessoa comum teria dificuldade para voltar a entrar nesse estado depois de ter sido tão subitamente perturbada. No entanto, Nihilio parecia à vontade e rapidamente descobriu o que sentia novamente. Sua alma afastou-se e entrou em um estado bizarro. Ele quase podia ver a videira crescendo lentamente no seu reino da alma. O botão de flor sobre ela inchou, pura e completamente, parecendo que iria florescer a qualquer momento. Apenas fixando os olhos nessa flor, uma bela sensação transbordou do seu peito e seu estado mental se abriu. Nihilio entrou em um estado de profunda intuição no interior do estado profundo, enquanto seu corpo físico se refinava continuamente sob a pressão das chamas negras. Uma impureza de cor preta era secretada de sua pele e rapidamente queimada pelas chamas negras. A pele de Nihilio tornou-se ainda mais justa e o espírito heroico entre as sobrancelhas aumentou. Gaudemus, esse parágrafo é muito filosófico, então decidi não mudar as falas para não perder o raciocínio do escritor. Ele perdeu a noção do tempo enquanto ele lentamente se emergiu no estado profundo. O tempo continuou a fluir. De repente, Nihilio ouviu uma voz poderosa vir dos arredores de sua mente. Infinito não tem começo, nem começo não pode ter fim. Enquanto Nihilio de repente se tornou iluminado, uma grande quantidade de energia surgiu em sua cabeça. Ele sentiu uma alma poderosa no seu reino da alma, como se estivesse tentando ocupá-lo. Nihilio, que estava sentado, de repente, franziu as sobrancelhas com dor. Ele podia sentir a inimizade nesta alma, era preenchida com sede de sangue. A dor fez todo o seu corpo sentir como se estivesse explodindo. Eu finalmente encontrei outro herdeiro. Eu fiquei neste lugar maldito por Deus sabe quanto tempo, mas eu posso finalmente ver o sol e o céu de novo. A alma riu ferozmente enquanto ele freneticamente atacava o reino da alma de Nihilio. Um dos sucessores do imperador Kong Ming. Esse cara está tentando possuir o meu corpo. Nihilio friamente bufou. Esse cara tem realmente o estava subestimando. Nihilio definitivamente não permitiria. Nihilio imediatamente controlou seu reino da alma, reuniu os três tipos de lei, e atacou a alma invasora. Asterisco bum bum bum, asterisco. As três leis descontroladamente colidiram contra a alma. Sentindo a resistência feroz de Nihilio, a alma se surpreendeu. Então você sabe controlar seu reino da alma e é capaz de usar a energia da lei para resistir a mim. Você é realmente capaz em uma idade tão jovem. No entanto, ainda é impossível me rejeitar inteiramente. A alma invasora de repente dividiu-se em várias partes e se esquivou dos ataques de Nihilio, e em seguida, lançou um ataque direto em direção ao reino da alma de Nihilio. Esse cara era extremamente difícil de lidar. Nihilio franziu as sobrancelhas. Sem hesitar, ele mobilizou os poderes do panda de presas e do demônio das sombras para cercar a alma. De onde este garoto é? Para ter visão sobre três tipos de energias da lei e se integrar com dois espíritos demoníacos. A alma invasora estava completamente chocada, enquanto ele percebeu que Nihilio era muito mais do que ele esperava. Ele nunca tinha visto ninguém com dois espíritos demoníacos. Enquanto a alma tentou assumir o corpo de Nihilio, conseguiu evitar os ataques das três energias da lei, mas foi incapaz de evitar os dois espíritos demoníacos. No entanto, se ele queria assumir o reino da alma de Nihilio, ele tem que derrotá-los. Asterisco bum bum bum, asterisco. A alma alienígena estava envolvida em uma batalha ferrenha contra os dois espíritos demoníacos. Nihilio sentiu como se seu reino da alma fosse explodir a partir das colisões terríveis de energia. Ele não achava que era algo que seu reino da alma podia suportar por muito mais tempo. Esta alma era muito poderosa. Enquanto a batalha se arrastava, Nihilio podia sentir que os dois espíritos demoníacos estavam sendo suprimidos a tal ponto que eles não podiam sequer respirar. Rá rá rá, este corpo é ainda melhor do que eu esperava. Se for esse o caso, então a partir de agora, este corpo pertence a mim, Kong-Yan. A alma selvagemente riu quando ela pressionou os dois espíritos demoníacos, como se ele estivesse tentando expulsá-los do reino da alma de Nihilio. O nome desta alma é Kong-Yan. Velhote, deu fora do meu reino da alma agora. Caso contrário, não me culpe por ser mal-educado. Nihilio bufou enquanto agressivamente ativou o arranjo da alma, absorvendo a força da alma de Duanjian e os outros para preparar o seu contra-ataque. A alma invadindo sentiu tentativas frenéticas de Nihilio em resistir, no entanto, do seu ponto de vista, a luta de Nihilio era inútil. HMPH Ser indelicado comigo Você está superestimando-se demais. Mesmo que eu sou apenas o remanescente de uma alma, eu sou mais do que suficiente para lidar com alguém como você. A alma atacou diretamente o reino da alma de Nihilio. Nihilio manipulou toda a sua força da alma uma lança muito afiada e atirou-a para a alma. Asterisco bum bum bum, asterisco. A batalha no reino da alma de Nihilio cresceu mais e mais intensa. Embora esta alma fosse poderosa, ele também foi incapaz de obter quaisquer vantagens sobre Nihilio. A alma falou em um tom surpreso e furioso. Eu nunca imaginei que o seu controle sobre a força da alma iria chegar a um nível tão surpreendente. Nihilio poderia manipular sua força da alma como desejasse. Portanto, mesmo se essa alma fosse várias vezes mais poderosa do que ele, ele ainda podia lidar com ela. Enquanto ela observava a expressão de dor do Nihilio, Iwia não poderia ajudar, então franzindo as sobrancelhas por um breve momento. Ela podia sentir que o cultivo de Nihilio parecia ter dado errado, uma vez que a energia da lei em torno dele estava envolvida em caos. Ela caiu sobre o ombro de Nihilio e tentou analisar sua condição. Como isso aconteceu? As sobrancelhas de Iwian estavam fortemente franzidas. Preso em um impasse contra a alma, Nihilio de repente teve uma ideia. Havia algo em seu reino da alma que poderia causar medo até mesmo a Nihilio. Seria a videira que reside nas profundezas do seu reino da alma. Nihilio imediatamente mobilizou a videira em espiral para a alma alienígena. O que é essa coisa maldita? Por que algo como isto apareceria no reino da alma de uma pessoa? A alma estava completamente atônita. O reino da alma de Nihilio era simplesmente muito estranho e era totalmente diferente do reino da alma de uma pessoa comum. Enquanto a videira espiral corria em sua direção, a alma rosnou em voz baixa, suma. E bombardeou a videira com um ataque de energia. Asterisco BOOM BOOM Asterisco Quando o ataque de energia desembarcou na videira, ela apenas mudou sua direção e se alongou, já que a espiral continuou descontroladamente em direção da alma invasora. Depois disso, ela começou a absorver a energia da alma. Mesmo Nihilio não sabia a origem desta videira. No entanto, não seria bom subestinhá-la. A videira enrolava-se em torno da alma e passou a absorvê-la, fazendo com que a alma emitisse um miserável grito. Ele se esforçava muito, mas foi restringido pela videira. Sabendo que ele estava prestes a ser sugado, a alma abruptamente lutou para escapar e rapidamente recuou. A alma, então, escapou do reino da alma de Nihilio e freneticamente correu para salvar sua vida. Um raio de luz disparou para fora entre as sobrancelhas de Nihilio. Onde você acha que está indo? Nihilio de repente abriu os olhos enquanto o traço de luz brilhou por entre eles. Nihilio materializou a sua força da alma e lançou-a para a alma inimiga. A alma tinha sofrido danos pesados e já não era forte o suficiente para lutar. Yuyang estava examinando Nihilio quando o raio repentino de luz entre as sobrancelhas surgiu. Ao ver isso, ela imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Mas quando ela estava prestes a se preparar para ajudar Nihilio a capturar a alma invasora, a alma se atirou entre suas sobrancelhas com velocidade relâmpago. As pupilas de Yuyang imediatamente dilataram. Nada bom. Nihilio nunca pensou que a alma iria atrás de Yuyang depois que não conseguisse lidar com ele. Embora Yuyang antigamente fosse uma das mais poderosas deusas espirituais, a força desta alma parece ser ainda mais forte do que um deus espiritual.